Vem lá no fundo Que ao parar por um momento Vais pensar em mim E sim eu sei que tudo isso eu sei O dia vai chegar ao fim Mas até o fim eu penso Pensa um pouco em mim Pensa tudo o que já pode ser E esquece o que a alma não morreu E se diz em mim O meu silêncio e a sofridão Não sai de mim O teu calor me queima o coração Diz pra mim que vais pensar em mim A toda hora que ali Não parar por um momento Vais pensar em mim Vem lá atrás há tanto tempo mais Os meus alunos vêm ali Ele pode não lembrar Mas eu não esqueço Toda flor no tempo perde a cor E nós também somos assim Mas promete só Que às vezes Vais pensar em mim Vais pensar em mim Vais pensar em mim Vais pensar no tempo mais Vais pensar em mim